Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Acontece na noite desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, uma reunião para apresentar aos pais as informações sobre ida e volta de alunos que irão participar da fase regional dos Jogos Estudantis na cidade de Canarana. Hoje a gente vai estar fazendo uma reunião às 19h na Câmara com todos os pais, é o nosso convite para todos os pais e atletas que vão para Canarana, tanto de futsal, basquete, voleibol e handball, masculino e feminino, para estar dando algumas diretrizes de como acontecem os Jogos Escolares, qual é o papel do município, qual é o papel dos pais, qual é o papel do aluno, para nós conseguirmos chegar em Canarana e fazer uns bons jogos e ser sucesso. Então a gente convida você pai, você mãe, participe na Câmara hoje às 19h, onde você vai ficar sabendo como o seu filho vai ser levado para lá, que dia vai ser trazido, trago de volta, perdão. Então a gente quer dar esse clarecimento para os pais como forma até de conscientização, de apoio, de saber que a gente está, é um evento tão antigo já, mas que os pais que estão chegando são novos. Às vezes na cabeça da gente que sempre vai, o pai já sabe, mas os pais se renovam, as crianças são novas e a gente quer dar uma explicação para o pai ficar seguro, consciente que essa é uma competição onde o seu filho vai amadurecer, vai crescer, vai aprender muito sobre vida, sobre competição, sobre, enfim, vai estar convivendo com outras crianças. Então a gente fica aí no aguardo de você pai e você mãe, para a gente ter essa conversa, esse bate-papo e o seu filho fazer sucesso lá em Canarana e de repente ganhar, ir para um estadual e de repente no nacional, quando a gente foi para o Rio de Janeiro com o basquete ano passado. Então em nome da professora Adelane e da coordenadora do esporte educacional, a gente convida todos vocês para amanhã esse grande encontro e esse bate-papo consciente com você pai e com você mãe. Leide, as disputas de jogos acontecem que dia em Canarana e já é pelo regional? É isso aí, são os jogos regionais estudantis e escolares, porque são de escolas na fase até 14 anos e seleção de 15 a 17 anos. Acontece a partir de sexta-feira que vem a abertura em Canarana, dia 28, se não me engano é sexta-feira, acontece dia 29, 30, primeiro, 2, até o dia da quarta-feira que é o primeiro dia da Spocker. Então esses jogos acontecem em Canarana, onde nós estaremos levando a maior delegação dos jogos. A nossa delegação é maior inclusive que a de Canarana. Nós estamos indo com as 16 equipes, as 16 equipes completas, então para a gente é um prazer enorme levar nosso adolescente, levar nossa criança para o caminho do esporte. Tentar tirar do caminho das ruas, da droga, enfim. Então nós estamos indo com todas as equipes, eu quero agradecer todos os professores de basquete, vôlei, handbol e futsal que se empenharam. Quero agradecer aos diretores de escola, muito obrigado a você diretor que apoiou, que participou da fase municipal e que nos apoia a estar indo com as crianças. Os motoristas, é caro dos ônibus, que a gente vai ter que levar, vamos dizer, com seis a sete ônibus para lá, porque são muitas crianças. É colchão, é roupa, então é uma mudança em se levar para Canarana e traz de volta. Então é a querência, como sempre, se destacando no esporte educacional e levando o maior número de atletas de Barra do Garça até Bom Jesus. Então, muito obrigada a você pai, você mãe, que confia no nosso trabalho e saiba que a gente está aqui para servir. E o esporte, além de ser educação, ele é o lazer de querência, é o que vai levar seu filho para o caminho do bem.